Demorou rapaziada Cidade sem lei, cuidado com ela O bonde do coelho da central vem a favela Demorou rapaziada Demorou rapaziada Demorou rapaziada Demorou rapaziada Demorou rapaziada Demorou rapaziada Cidade sem lei, cuidado com ela O bonde do coelho da central vem a favela Cidade sem lei 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 Demorou rapaziada Demorou rapaziada Cidade sem lei Cuidado com ela O bonde do coelho da central vem a favela Cidade sem lei Cidade sem lei Cidade sem lei O bonde do coelho da central vem a favela Demorou rapaziada Demorou rapaziada Demorou rapaziada O bonde do coelho da central vem a favela Cidade sem lei 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 Demorou rapaziada Demorou rapaziada Demorou rapaziada Demorou rapaziada Demorou rapaziada Tchau, tchau